O engenheiro agrônomo cuida de todo o planejamento de um agronegócio. Ele acompanha o preparo e o cultivo do solo, o processo de colheita, o armazenamento e a distribuição dos alimentos. O mercado está sempre em expansão e exige cada vez mais profissionais de destaque. Hoje, a área da agronomia é uma das mais procuradas nos vestibulares em função da vocação regional. Na Faculdade Finon, um dos destaques são os projetos realizados com empresas, poder público e instituições voltadas para pesquisa, como a Embrapa. Esta é a Fazenda Guerra, um grande laboratório para os estudantes da Finon. André, qual a preocupação da faculdade em ter esta fazenda e todos os projetos que estão sendo desenvolvidos? Bom, a Ocurs de Agronomia está aí com a sua terceira turma já formada. No final do ano teremos a quarta. Meio do ano que vem estaremos na nossa quinta turma formada. Já é o segundo ano consecutivo que nós temos a inserção de mais 100 novos alunos, ou seja, nós não temos vestibular no meio do ano, porque no início nós já completamos o número de vagas que o MEC fornece à Agronomia na Faculdade Finon. Então, ou seja, a importância é realmente, com o passar, com a evolução do curso, o aluno tenha condições, tenha a possibilidade de vir à Fazenda botar em prática alguma de seus conhecimentos na academia. A faculdade Finon tem hoje. Toda a parte de preparação do solo a gente consegue fazer. Ou seja, a gente não precisa debandar outras condições fora da faculdade. Então, ou seja, a gente tem o trator, a gente tem a nação, o gradagem, a gente tem a parte de parcerias e convênios que a gente pode fazer os experimentos aqui. Então, ou seja, o aluno da Agronomia da Faculdade Finon, do primeiro ao décimo período, ele pode vir a ter condições de participar de algum desses projetos. Então, essa é a importância da instituição ter a sua fazenda experimental. Saindo aqui preparados para o mercado de trabalho. Totalmente preparados. Uma vez que já estão inseridos numa região produtora de alimentos, ou seja, além de termos fazendas que eles possam vir até estar, estágio, fornecimento de estágio, de conhecimento, de visitas técnicas, a fazenda da instituição, ela dá uma possibilidade a mais ainda daqueles alunos que tenham interesse de botar em prática a teoria aqui dentro da instituição. Na fazenda escola, os alunos do curso de Agronomia da Finon desenvolvem projetos de pesquisa avançados para melhorar a qualidade e produtividade de rebanhos, plantações e produtos agroindustriais. O que é o projeto Manejo Integrado? O Manejo Integrado de Pragas, a Faculdade Finon tem um convênio com a Embrapa desde sua inserção do curso de Agronomia, em julho de 2008, correto? Então, esse Manejo Integrado de Pragas é aquilo que os alunos aprendem de como manejar as pragas de forma correta, do controle preventivo, escapando um pouco do controle químico, correto? Porque o controle químico é necessário, só que tem que ser feito na hora certa de acordo com a quantidade de insetos na cultura. Então, o Manejo Integrado de Pragas permite ao aluno a aplicação desse manejo correto que não agrida o meio ambiente. E o projeto de cana-de-açúcar, como é que está e qual a importância dele, André? Bom, o projeto de cana-de-açúcar está sendo desenvolvido por um grupo de alunos que, inclusive, vai ser parte da defesa de tese deles, de trabalho de conclusão de cursos no ano que vem. Testa algumas variedades de cana para a condição do cerrado, onde há menos condição de chuva, onde a temperatura, muitas das vezes, é mais elevada. Então, ou seja, os testes estão sendo feitos nessas variedades para descobrir se essas variedades realmente são adaptadas ao ambiente aqui do nosso cerrado. Outra iniciativa importante é o Viveiro de Mudas. Sim, o Viveiro de Mudas está sendo reformado agora, no final do ano. A proposta do Viveiro de Mudas é produzir mudas florestais e nativas. Essas mudas, elas não têm fim lucrativo de vender essas mudas. A gente utiliza essas mudas produzidas aqui para doação, para nosso ensino responsável, que todo ano nós fazemos. A gente faz essa proposta de plantio de mudas. Então, o Viveiro de Mudas serve para permitir ao aluno a produção, ao conhecimento de produzir uma muda. Nós sabemos no Brasil hoje a importância da produção de mudas de eucalipto, de celulose e tudo mais. Então, ou seja, esse Viveiro de Mudas é essa prática que permite a ele aprender a produzir uma muda. E tem também o projeto Adubação Verde. O que os alunos fazem nessa iniciativa? Bom, nessa iniciativa, alunos do quarto período vão começar a partir deste ano, final deste ano e ano que vem, a fazer testes com plantas que são melhores adaptadas à adubação verde. A agricultura brasileira hoje é muito voltada à necessidade de adubos químicos. Mas os adubos químicos, com a alta do dólar, igual estamos vendo agora, ele passa a ser um fator muito mais caro de produção. Então, ou seja, a adubação verde são plantas que, ao final do seu ciclo, serão incorporadas ao solo. E com isso, a tendência é reduzir um pouco de alguns adubos na cultura. Então, ou seja, isso traz um ganho econômico e também um ganho ambiental, porque você deixa de jogar algum adubo químico naquela área. E no vestibular 2016, as faculdades Finon e Texoma trazem uma novidade. Até o dia 23 de dezembro, você tem 75% de desconto na matrícula. Além disso, o financiamento escolar por instituição financeira parceira tem juros zero. Novidades do vestibular integrado Finon Texoma. Obrigado. Obrigado. Obrigado.